Batuqueiro, que baque é esse? É o baque de vossa alteza E não há mais um outro baque Ah, senhor, mas é só tristeza Cadê leão coroado? Cadê cambinda brilhante? Cadê cruzeiro do forte? Maracatu, elefante Olha o céu, olho para o mar Verde mar, de navegar, verde mar Olha o céu, olho para o mar Verde mar, de navegar, verde mar Batuqueiro, que baque é esse? É o baque de vossa alteza E não há mais um outro baque Ah, senhor, mas é só tristeza Cadê leão coroado? Cadê cambinda brilhante? Cadê cruzeiro do forte? Maracatu, elefante Olha o céu, olho para o mar Verde mar, de navegar, verde mar Olha o céu, olho para o mar Verde mar, de navegar, verde mar Paixão pelo Pernambuco Pelo P de Portugal Por Olinda, por Holanda Por Maurício de Nassau Pelo Recife, magia Pelo Recife, magia No dia de carnaval Paixão pelo Pernambuco Pelo P de Portugal Por Olinda, por Holanda Por Maurício de Nassau Pelo Recife, magia Pelo Recife, magia No dia de carnaval Ah, batuqueiro, que baque é esse? É o baque de vossa alteza E não há mais um outro baque E não há mais um outro baque Ah, senhor, mas é só tristeza Cadê leão coroado? Cadê cambinda brilhante? Cadê cruzeiro do forte? Maracatu, elefante Olha o céu, olho para o mar Verde mar, de navegar, verde mar Olha o céu, olho para o mar Verde mar, de navegar, verde mar De navegar, verde mar De navegar, verde mar De navegar De navegar, verde mar Legenda por Sônia Ruberti